Minha mãe! Mãe, sou bonita. Me abandonou. Me excluiu totalmente da sua vida. Mentira, mãe. Foi você que abandonou a família pra ficar com um homem, um canalha, que fez o que fez. Eu não abandonei a família. Eu abandonei o meu marido, o seu pai. E você ficou do lado dele. E o canalha talvez tenha me ajudado a descobrir o que realmente vale a pena na minha vida. Eu não sou boba, Marina. Eu aprendi com os meus erros. E é por isso que eu tô aqui. Então, agora eu valho a pena. Você nunca soube me amar, mãe. Você sempre tava mais preocupada com a sua própria vida. Eu sei que eu tenho muitos defeitos. Mas você também tem. E quando a gente ama uma pessoa, a gente precisa amar os defeitos dessa pessoa também. Eu sou assim, desse jeito que você sabe. Toda atabalhoada, você goste ou não. Mas eu tenho a minha maneira de amar. É uma maneira meio torta, né, mãe? Eu precisei tanto de vocês dos anos todos. E você sempre esteve ausente. Vamos recuperar isso. Eu me arrependo de tanta coisa. Olha, seu pai agora tá bem. Tá cheio de projetos novos. Volta pra casa. Volta pra casa do vovô, pra sua casa. Ora, tá todo mundo sentindo muita falta de você. Não dá mais, sabe? O cristal arrachou. Não fala isso, minha filha. A gente tem tanta vida pela frente. A gente tem tanta coisa pra fazer juntas. A gente pode recuperar tudo. A gente pode... A gente pode se perdoar. Me dá uma chance. Dá uma chance pra gente. Dá uma chance pra você. Dá uma chance pra vida. Por favor, Amalina. Volta pra casa. Por favor. Volta pra casa. Antes de brindarmos com os meus familiares e os nossos convidados, eu... eu queria te falar da minha enorme admiração. Do meu... grande... encantamento. por você. Pelo seu trabalho. Ai, Tite, eu acho que... nós dois estávamos por aí, girando nesse planeta. Você aqui no Rio de Janeiro, eu em Nova York. Com o destino certo de nos encontrarmos. Eu também penso assim. Eu quero dizer que... eu sou um homem muito sincero, muito verdadeiro. Eu sou incapaz de dizer alguma coisa na qual eu não acredite. Incapaz de dizer alguma coisa sem pensar muito antes, sem refletir bastante a respeito. eu acho que... isso foi uma das coisas que mais me encantou em você. Eu sou um homem... de uma mulher só, Tânia. Eu quero te dizer... sem nenhuma vergonha... que eu me casei... virgem. eu não tenho vergonha nenhuma de dizer... que... depois que eu perdi Laninha... nunca mais... eu conheci... outra mulher. se você me levar... com você... não você sabe... Gigi... mentira! A professora e a aluna? Calminha, calminha. Estão com medo do quê? O que é isso, filha? Aqui ninguém tem medo de você, não. Olha aqui, ô Sandra, não se mete a besta comigo que eu te meto na cadeia. Eu te meto na cadeia porque você vive com um ladrão e você é ladra também. Meu amor! Você morou com um ladrão muito mais tempo do que eu e olha... Em matéria de crime, eu não sei não, viu? Qual de nós duas passaria mais tempo presa? Sandra. Pai. Deixa a gente em paz. Ainda tá falando assim? Toda modestinha? Mesmo de casamento marcado com o patrãozinho e tudo? Você é de ferro mesmo, hein, garota? Sai fora, perua. Sai fora. Ah, quer saber, Sandra? Pra mim, você não fede nem cheira. Você não é nada. Pra mim, tanto faz se você tá bem, se você tá mal, se você tá com o Greg, se você não tá, se você tá doente, se você não tá... Pra mim, não me interessa. Você é como o jornal de ontem. Sabe como é que é? Passou o interesse de ler. Entendeu? Bom, acho melhor agora sim, pra todos nós. E depois eu não sou mais de barraco não, hein, ô, trubufu? Eu agora tenho o meu bom e rico dinheirinho, inclusive, eu tenho uma pessoa especialmente encarregada pra carregar todas as minhas sacolinhas. Trouxe um cachorrinho pudo, seu cantinho de guarda. O tempo do barraco se foi. Se foi. Agora eu sou madame, meu amor. Como você? Ah, maninha, do Jorge eu sei bem. Conheço tudo. Dos pés à cabeça, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele diz que gosta, mas não gosta. Do contrário também. Olha, a barra ali é pesada, hein? Haja folha com minha filha, o buraco é mais embaixo, com certeza. Mas você, você que foi criada com mais leite puro da fazenda. Uau! Aquela coisa de sucos vivos, comidas sem agrotóxicos, não foi mesmo? Você com certeza vai dar conta do recado, não tenho a menor dúvida disso. mas se não, você pode me procurar. Eu te ensino o caminho das pedras, baby. O que você está fazendo, Eliseu? Será que você já... Você já não levou tudo que você podia? Cadê o documento? Dá a chave do teu carro. Documento, cadê? O meu carro? Por que você quer o meu carro? Vai levar o meu carro também? Que seu carro? É meu carro! Cadê o meu nome? Tudo que aqui é meu! Tem nada teu, não, Verônica! Você nunca teve nada! Você nunca teve nada! Me dá a chave! Você não vai levar o meu carro! Você não vai! Me dá essa multa! Você é dentro do nada e vai voltar pro nada! Entendeu? Tem outra coisa, Verônica? Eu já vendi o apartamento. Você que procure outro lugar pra você morar! Eliseu, eu não acredito que você está fazendo isso! Pensa na Kelly! Pensa na filha que nós temos! Pensa na Kelly! Eu não tenho filha! Pai, a gente precisa conversar! Pai! Eu não tenho nada pra falar com você! Nada! Pai, onde é que você vai? Volta aqui! Calma, mãe! Calma, mãe! Calma, mãe! Calma, gente! Calma, mãe! Calma, mãe! Calma, mãe! Calma, não adianta você ir atrás de mim, mãe! Ele está transtornado, mãe! Calma! E com imensa alegria que nós acolhemos vocês, Thelma e Jorge, para celebrar o amor que os ouve! O Deus da esperança, que nos dá a plenitude da alegria e da paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco! Bendito seja Deus, Deus e Deus, em nome de nós, Deus e Cristo! Thelma e Jorge, a igreja participa da alegria de vocês e os recebe de coração, assim como seus pais, parentes e amigos, neste dia é que, diante de Deus, vocês vão firmar entre si uma aliança para toda a vida, que o Senhor lhes conceda muitas graças, segundo seu coração e realiza todos seus desejos. Thelma, essa aliança é um sinal do meu amor e de que lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Jorge, essa aliança é um sinal do meu amor e da minha fidelidade. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Abençoa o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém! Amém! Põe em paz e que o Senhor os acompanhe. Para o teu amor não há despedida. Eu sei muito bem representar. Poxa, você sabe. Pensei que você fosse ficar lá pra festa. Não. Eu não preciso do champanhe e nem dos canapés daquela família. Olha, eu só queria mesmo assistir a cerimônia, ver o padre abençoando e ver os dois saindo da capela como marido e mulher. Mas voltou triste. Claro, né, Greg? Não realizei o meu sonho maior, que era casar. Com o Jorge, né? É claro, não é, Gregório? Bom, se bem que na falta dele serve você mesmo. É o que tem pra mim. Vai fazer o quê? Ai, ai, ironia das ironias. Qual? É, até a minha, conseguiu. E eu vou te falar, ela vai ter filho, hein? Quem sabe uns dois ou três. Mas vai embarangar. Ah, não tenho dúvida quanto a isso, meu amigo. Que isso. Ela é linda, não é ela. Eu sei, bebê, mas e eu? Hein, bebizão? E eu, será que... Será que eu não vou ter nem filho? Sandra, não vem com essa. Eu já falei pra você, devagar, devagar com a Lúcia. Já sei, já sei que a gente não precisa ter pressa. Eu sei disso, que o tempo vai dizer tudo. Então. Aí sim, depois da gente casar, a gente pode fazer uma cambada de bebezão. Um monte de bebê. Daí eu vou ficar feliz. Né? Tá bom. Eu não quero ser mãe solteira não, hein, Greg? Eu quero mesmo. Eu não quero mesmo, bebê. Eu não quero, tá? Disco! Sai, Gabi! Pelo amor de Deus, sai! Sai, Gabi! Pula! Pula! Sai, minha filha! O que? Tu foi? Eu estava sonhando. Com aquilo que aconteceu no olho. Não, amor. Tá bom, já passou. Já passou. Eu estou com medo. Fica aqui comigo. Pula, filha. Pula. Eu vou deitar aqui com você. Vem, vem, vem. Calma, amor. Quando eu era criança e tinha pesadelo, aí eu ia pra cama da minha mãe e chegava lá, agarradinha com ela. Eu tenho dois. Dorme. 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 Dorme que... Que o dia já está nascendo. O sol já vai surgir. Dorme, meu. E quando eu ouvi aquilo e conferir, eu ganhei, pessoal. Sabe o que que é isso? Eu ganhei. Ei, 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 ei. O que que está acontecendo aqui? Ganhei, dona Célia. Ganhei na loteria. Sozinho. Uma bolada de 50 milhões. Sando Deus. E aquilo que eu prometi, dona Sandra. Aquilo que eu prometi... Tá valendo, dona Sandra. Tá valendo. Que toda Sandra que nada, bolotão. Sandra. Sandrinha. Sansãzinha. Sansãzinha. Esquece esse negócio de senhora. Que agora... Agora nós somos sócios. 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 A lei estabelece que a adoção é irrevogável. É para toda a vida. Por isso, há de ser uma decisão muito bem pensada. Tanto para aqueles que adotam. Quanto para quem entrega um filho para adoção. E o maior requisito para se adotar uma criança é a disponibilidade de amar. Muito mais do que um ato jurídico, é um ato de amor. Um amor incondicional e sem fronteiras. No caso da doutora Helena, esse amor superou preconceitos e o medo do futuro ao lado de uma criança absolutamente desconhecida. Assim, reconhecer qualquer direito do senhor Leonardo sobre clara significaria desconstituir a instituição da adoção. E desconsiderar tudo de maravilhoso que esta mãe, a senhora Helena, fez pela menina. No que diz respeito a Francisco, a primeira sentença da vara de família foi no sentido de retirar o menino da companhia dos avós e do tio, com quem viveu desde o nascimento para que fosse entregue ao pai. Felizmente, nos dias de hoje, a ciência do direito tem passado a considerar o afeto e o cuidado como valores jurídicos. Isso significa, no campo das relações familiares, não é o sangue que fala mais alto. Os elos do amor e da cumplicidade transcendem o vínculo biológico. Pelos estudos realizados com as famílias aqui presentes e pelo fortíssimo e incontestável laço de afeto conferido entre Francisco e seu avô, entendo ser impossível deixar de reconhecer que foi o senhor Alex e a sua família, foram eles que sempre propiciaram a esta criança suas necessidades básicas. E bem mais importante que isso, foi o senhor Alex quem sempre deu a esta criança amor incondicional e zelo. Por tudo que foi exposto, voto para que Francisco continue sob a guarda de seus avós e, Clara, permaneça com sua mãe, Helena. Ordem, por favor! Ordem, por favor! Nós ainda teremos dois votos de mais desembargadores. Pelo brilhantismo das razões expostas, acompanho a relatora. Parabéns pela sensibilidade do julgamento. Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade de votos, a guarda de Francisco fica com o avô Alex Flores e se mantém a adoção de Clara, mantendo a menina com a mãe, Helena Camargo Varela. Por favor! Por favor! Eu gostaria de propor uma reflexão. Clara e Francisco são irmãos e gêmeos. E há muitos fatos sobre gêmeos que a própria ciência ainda desconhece. Peço que, apesar da decisão a que chegarmos aqui, as famílias contemplem a possibilidade destas duas crianças conviverem e, assim, construírem juntas uma relação de afeto, respeito, mútua ajuda e amor. Obrigada. Uau! 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 Amém. Eu passei aqui pra lhe dizer que eu tô indo viajar com o meu novo namorado. Mais bonito e mais rico do que você. Ótimo Alice. Gostei do acordo. Você foi muito generoso. Obrigada. Você merece. Tchau. Tchau. Léo, eu torci. Eu torci muito pra você não ganhar a guarda de nenhuma das crianças. Eu tô muito feliz. Então, Léo acabou a briga. A paz aqui vai fazer da Clara e do Francisco duas crianças felizes e acho que é assim que nós todos temos que viver em paz. Paula, mãe, avós. Nanda, você pensa que eu não ouvi você me chamar? A noite inteira. É. Ouvi, ouvi direitinho. Você me chamou de uma estrelinha ali no céu. Francisco que me ensinou que você virou uma estrelinha. Eu me levantei, vim até aqui. Fiquei olhando, olhando. E você não voltou a me chamar. Nanda, quando o dia nasce e as estrelas do céu desaparecem, onde é que você tá agora? Hein? Espera, Nanda. Eu vou até aí procurar por você. Espera. Hoje em dia. Amém. 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 Minha mãe! Muito bonito. Você está vendo alguma coisa? Não, mas... Eles estão. Estão de mãos dadas. Ana! A mamãe vai estar sempre olhando por vocês. É? É? Eu quero que vocês se amem sempre. Sempre. E não só porque vocês são irmãos. É porque vocês são amigos. Tá bom. Ai, que bonito. Perfume de rosa. Porra perfeita. Perfume de rosa. Porra perfeita. Porra perfeita.